Música Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos, eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos. Os vereadores discutiram hoje pela manhã a regulamentação do Programa Municipal de Autogestão Habitacional. Mariana Rosadas acompanhou. O instrumento de autogestão está previsto no programa Reviver Centro, aprovado em 2021 pela Câmara, como parte da política habitacional do município. Considerada uma alternativa para a urbanização de assentamentos informais, para regularização de terrenos e para revitalização de construções, a autogestão habitacional é a produção de moradias envolvendo os próprios moradores nos processos de construção e de gestão. A proposta é que movimentos populares, associações e cooperativas decidam como serão suas próprias habitações, seja em ações de produção habitacional ou na urbanização de uma área. Em etapas como a definição do terreno, o projeto, a escolha da equipe técnica ou de formas de construção, a autogestão é também utilizada como um controle dos recursos públicos e da obra pela própria comunidade. Para a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, Tainá de Paula, a modalidade surge como uma opção para a construção de moradia popular no Rio, que enfrenta um grande déficit habitacional. Quais são as colaborações e quais são os desafios que o Rio de Janeiro quer praticar, quer elaborar nos próximos anos? E aí eu estou falando de curto, médio e longo prazo. Existem tarefas que são urgentes, nós vivemos um momento de emergências climáticas, todo mundo viu o que foram as chuvas do último final de semana na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente fale do déficit habitacional e da precarização da moradia. Nós somos e estamos em uma das cidades com maior índice de favelização e adensamento de favelas da América Latina. Sete projetos em segunda discussão foram aprovados na sessão plenária desta terça-feira. Veja com Simone Braga. Entre os aprovados está a criação de bibliotecas escolares em todas as unidades públicas, municipais e privadas de ensino. O objetivo é contribuir com a educação, colocando à disposição dos professores e alunos o material necessário para o enriquecimento do programa escolar. Que a gente estabeleça, inclusive, do ponto de vista até de bibliotecas modernizadas, que utilizem a questão do livro digital, que utilizem a questão, inclusive, de outras atividades culturais de incentivo à leitura. Esse tipo de projeto de lei é muito importante. Aprovados também o projeto de lei de autoria do vereador Carlo Caiado, em conjunto com mais 12 parlamentares, que criam o selo Empresa Amiga do Animal. Ele será concedido às empresas que realizarem doações de alimentos e medicamentos a abrigos e ONG que atuem na proteção dos animais. E o projeto de lei que inclui a semana de proteção animal no calendário oficial da cidade. Na sequência da sessão plenária, os parlamentares também analisaram projetos em primeira discussão. Entre eles, o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que inclui a linguagem brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar da Rede Municipal de Educação. É importante evidenciar que 70% das crianças surdas têm, sim, um atraso, não só no seu desenvolvimento, mas um atraso na sua escolarização. E a gente, para além desse projeto que precisa ser parabenizado e celebrado, precisa garantir a efetivação desse tipo de política. Esse projeto vai, enquanto disso, universalizar, fazer com que esses não sejam excluídos. E nessa mesma sessão que nós acabamos de assistir, a vereadora Laura Carneiro comentou seu retorno ao Legislativo Carioca. Quero hoje agradecer a chance de voltar a essa casa, que sempre será minha casa. Eu sou uma mulher do Legislativo, mas tive a honra de, durante 15 meses, participar, ao lado do prefeito Eduardo Paes, da missão na assistência social. Senhor presidente, me coloco à disposição dessa casa, volto por esses próximos seis meses. Espero poder contribuir com os trabalhos, poder contribuir nas discussões. Essa é uma casa de leis da maior importância. As transformações se dão a partir da legislação. E é a Câmara de Vereadores, na cidade do Rio de Janeiro, a grande responsável por isso. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão, que começa daqui a pouquinho, às duas da tarde. Um deles é o projeto que cria o programa de salvaguarda cultural da Feira de São Cristóvão. Um outro tomba como patrimônio de natureza imaterial da cidade do Rio, a caminhada em prol do autismo. Os vereadores vão discutir também o projeto que dispõe sobre primeiros socorros nas academias de ginástica da capital. Também na pauta, o projeto que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município. E ainda, o projeto que trata da coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas. O vereador Chagas Bola, que tomou posse esta semana no lugar do vereador doutor Rogério Amorim, falou sobre a sua expectativa no parlamento. Eu espero realmente superar a expectativa do meu eleitor e fazer um excelente trabalho, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita dos escolhidos. E acho que estou aí para somar com a sociedade carioca. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio decidiu abrir representação contra o vereador Gabriel Monteiro. Ele é investigado por acusações publicadas na mídia. Eu acompanhei. O encontro aconteceu na sala da presidência. Na pauta, a proposta de abertura de representação contra o parlamentar. Os membros do colegiado decidiram por unanimidade pela abertura de representação contra o vereador Gabriel Monteiro. O Conselho de Ética entende que houve uma exploração, uma divulgação exacerbada para a exposição do próprio Gabriel Monteiro, para a monetização dos vídeos. Também aquele vídeo do morador de rua, que é provocado por um ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, a simular ali um furto, enfim. Aquilo também deixou o Conselho de Ética também muito estarecido. E a gente entende que houve ali uma exposição, uma situação vexatória, desumana até, a uma pessoa totalmente vulnerável e o Conselho de Ética entende que foi um ato, uma quebra de depoimento parlamentar. Três vereadores foram indicados para comissões especiais. Veja com a Mariana Rosadas. Está publicado na edição de hoje do Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que as vereadoras Mônica Benício e Thaís Ferreira foram designadas para compor a comissão especial com finalidade de analisar a relação e as responsabilidades do poder público com o Carnaval. Para constituir a comissão especial com a finalidade de acompanhar a execução do programa Zona Oeste Mais Saneamento, o vereador William Siri foi o indicado. Agora vamos falar um pouquinho de cultura? Uma exposição de caricaturas no saguão do Palácio Pedro Ernesto chama a atenção para a questão do autismo. A iniciativa é da vereadora Tânia Bastos que luta pela conscientização do transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Saulo é deficiente visual. Ele se orgulha em contar que se formou tenor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá para 19 anos que eu comecei a estudar piano que é o piano, que é o que agora eu toco até hoje, o piano. Então, a música me deixou muito melhor. O menino Ian descobriu a paixão por desenhar aos 3 anos de idade. Hoje ele leva para as telas toda a sua criatividade com as caricaturas que faz. Mas o que Saulo e Ian têm em comum? Os dois foram diagnosticados com autismo ainda na infância. Mas o transtorno não impediu que os dois meninos desenvolvessem seus talentos. A mãe de Ian conta como foi quando descobriu que o filho era autista. Comecei a notar algo diferente, mas com 3 anos ele começou a fazer rabiscos. E esses rabiscos já tinham sentidos. Não eram coisas assim sem sentido. E a minha sogra pedagoga, a gente tinha uma sala de aula. Essa sala de aula a gente fez a sala de artes do Ian. Então, tudo que ele gostava de fazer, papéis, lápis, ele começou a desenvolver. A gente começou a estimular o desenho nele. A Câmara Municipal vem promovendo várias ações, entre elas a iluminação do Palácio Pedro Ernesto na cor azul e uma exposição de caricaturas que permanecerá no saguão do Palácio até o dia 8 de abril. Hoje nós temos a data municipal, que é o dia municipal da conscientização do autismo para chamar a atenção do poder público, para que todas as ações sejam realizadas nesse período. Ações de quê? Ações de conscientização mesmo. Temos as caminhadas em vários lugares da cidade. Hoje nós contamos com muitas caminhadas em prol da conscientização na cidade. Saulo também se apresentou nas escadarias da Câmara e impressionou quem passava pela Cinelândia. Porque é divino que já sabes como foi Tu me és conhecido sempre E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto